E passageiros com necessidades específicas, como pessoas com deficiência, idosos ou crianças, como de colo, terão novas regras de atendimento em aeroportos. A companhia aérea deverá oferecer desconto de pelo menos 80% no valor cobrado pelo excesso de bagagem para o transporte de equipamentos como cadeiras de rodas. E não pode cobrar mais do que 20% do valor da passagem pelo assento extra. As companhias também não poderão limitar a quantidade de pessoas com necessidades de assistência a bordo. Além disso, o passageiro que tenha cão-guia poderá ficar com o animal no terminal de passageiros e também na cabine da aeronave. As multas por descumprimento da norma variam de 10 mil a 25 mil reais. As regras começam a valer daqui a seis meses. E todas as informações estão no site da ANAC.